Oi gente, eu sou o Fênix e semana passada eu fui convidado pra uma festa de 15 anos de uma amiga minha E eu acho que eu vou, só que vou ficar tipo só umas 2 horas porque 15 anos é tempo pra caralho Hoje eu tô aqui pra Beira FAPEX De novo Sim, eu sempre volto, eu sempre volto com a mesma coisa Eu sou tipo a música do Charlie Brown Jr., mas ela vai voltar Aliás, Charlie Brown Jr. é muito bom, eu não sei porque eles não fazem mais música Tem muita mensagem de gente, de gente que tá passando por um momento complicado na vida Que me manda mensagem Gente, tenta se animar um pouco Eu sei que é difícil só falar isso, mas não fica se importando com o que você tem por fora Como você é por fora, o que realmente importa é o que tá dentro de você Uma criança, você está grave Mas vamos só abrir o FAPEX porque eu não aguento mais Eu não sei Ok, a gente tem 15 FAPEX aqui E era pra ser mais, só que eu sou um imbecil e abri uns FAPEX sem querer Nem fudendo, velho É roxo? Nossa, que merda Primeiro FAPEX, primeiro FAPEX, primeiro FAPEX, todo mundo sabe Sempre vem uma coisa muito boa, então um roxo eu já fico muito feliz Mas gente Inverno sombreu, inverno sombreu pro Bunch Vai vir inverno sombreu pro Bunch Se vir inverno pro sombreu pro Bunch, eu juro que eu subo em cima daquela cama e dou um mortal Pau no cu de você Vai vir lendário agora, só porque eu quero lendário Quer jogar uma casal comigo, meu lindo? Você querendo jogar casual? Como não? Tô vivão aqui, ó Puta que pariu, lego Para! Meu Deus, por que ele tá dando TK em mim, velho? Ele na sua frente Meu Deus, velho Foda-se, foda-se Segura aí, lacão Mano, foram três, velho Pra que isso, velho? E essa semana o cara chegou pra mim falando que se eu desse o culo pra ele, ele me dava um óculos escuro, velho Nada a ver, mano Meu Deus, tá muito claro aqui, velho É, eu realmente achei que com o primeiro sendo roxo ia ser incrível esse alfapack O que é esse? Esse alfapack opening Eu quero me matar Meu Deus do céu, velho, que isso? Que isso? É a doze do Nino do Casta Nós podemos montar o quebra-cabeça de cem mil peças que eu ganhei da minha tia Morgana E aí você pode fazer um bulbo de fubá pra mim Que tal? Que isso aí faz esse bulbo no teu cu? Me derruba, tô travado? Como assim? Eu não sei se é pra derrubar não Acho que isso vai matar ele Não, ele tá pedindo Não Eu não me segurei, velho O Doc ficou muito perto, velho O Doc ficou muito perto Ah, velho, de novo Fui uma vez só, velho Uma vez Esse alfapack, velho Por algum motivo eu estou com uma positividade enorme nesse alfapack aqui Eu odeio a minha vida Mano, eu sinto que eu já ganhei esse skin tantas vezes, velho E por que ela não é repetida? Ai, cara Já começa a conta Caralho, mano Os caras estão com raiva do leco hoje, mano Ei, você é o primeiro Nem fodei Você é o primeiro, leco Ó, mano, amor, vou fazer um teste contigo Mano, você tomou ban, velho Você é burro Você é dois, velho Você é dois, velho Eu vou dar F se não, né E o meu amigo André Que ele tem o olho puxado Ele é descendente de japonês, sei lá Ele fica falando que eu sou xenofóbico Que eu confundo ele com qualquer outro japonês E é meio chatinho ouvir isso Tanto é que semana passada eu encontrei ele na rua Eu virei pra ele e falei Mano, é melhor da vez que você fala que eu sou xenofóbico Não é só porque você tem o olho puxado Que você é igual todo o Japão, tá ligado? Não é assim que funciona A nossa amizade é muito mais forte que isso E eu lembro que ele virou pra mim e falou Quem é você? Opa Opa Quer ver que vai ser shibi? Porque azul é só shibi Se for azul é shibi Olha isso aqui Eu sei que é meio chato quando eu peço isso Mas como esse é um vídeo diferente Eu queria muito saber se vocês gostam desse estilo Eu não sei se esse vídeo vai bem ou não vai Porque esse vídeo é diferente Então eu preciso do apoio de vocês Então se você quiser apoiar o canal Só clicar no gostei que já me ajuda muito mesmo E claro, se você quiser ajudar mais Pega o link do vídeo e manda pra um amigo no facebook No whatsapp, onde você quiser Tira um print e me manda lá no instagram O instagram tá aí na descrição Então é isso, me manda lá no instagram O printzinho Que pelo menos assim eu consigo te agradecer De forma mais direta Eu perdi Eu perdi um pouco Onde a gente tava? Eu perdi um pouco O fio da miada Eu gosto dessa expressão Tá, vamos lá Vamos lá Ok Ah Estou derretendo Eu derreti Mano Essas skins Elas parecem as mesmas skins Parece a mesma coisa Parece tipo a mesma coisa Com cores diferentes E aí clã Bora margar depois dessa? Bora Vai morrer Sai Que triste Que triste Que triste Qual era o plano? Qual era o plano? Que isso velho? Me ajuda Me ajuda Nem fuder Atira Atira Ah Agora faltou com respeito 30 minutos Uau velho 60 minutos Nossa senhora Eu não sei quantos alfapec ainda tem Mano Mano Essas skins Branca Não é tudo igual velho Parece exatamente a skin Que eu ganhei dois alfapec atrás Mano Que Félix Félix Mano Mano Isso é muito legal Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Mano Isso é tipo refém? É Moleque Play Pior que tem muita gente Tem muita gente que realmente vem mandar mensagem Tá ligado Que tipo Que não tem autoconfiança Não tem autoestima Tá ligado E E E E se compara muito com as outras pessoas O que é errado Você nunca se deve comparar Nesse sentido com as outras pessoas Porque isso só vai te fazer mal Ninguém é igual Infelizmente o que as pessoas mais acham é que O mais importante é a aparência O que há dentro e fora Mas Mano O que importa mesmo é o que você tem Aqui velho Aí diz Vá ao médico É agora É agora Eu confio Inverno sombrio pro Bandit Inverno sombrio pro Bandit Quem joga com essa arma? Eu vou abrir um do Do evento de zumbi e blá blá Eu acho que não tem comum Mas vamos abrir porque Temos mais dois alfapacks Eu acho que vai dar pra comprar Não, não vai dar pra comprar Porque eu tenho 2.500 Fudeu Ok, vamos Vem o roxo Vem o roxo Meu Deus, veio o roxo Eu não acredito nisso Inverno sombrio pro Bandit Inverno sombrio pro Bandit Vai vir inverno sombrio pro Bandit Tem que vir inverno sombrio pro Bandit Por favor Último alfapack É agora ou nunca Vamos lá Roxo Mano, realmente veio o roxo Eu estou realmente surpreso Mas tudo bem Tudo bem, vamos lá Podia acabar com o inverno sombrio pro Bandit Ia ser incrível Parece que compraremos outra alfapack Não é mesmo? Última alfapack do vídeo A não ser que venha um lendário Eu quero morrer Foda-se, vou dormir Não, não, não Vou jogar mais uma Só mais uma A gente vai dormir É, só mais uma E depois a gente fica isso Uma atrás da outra Uma atrás da outra Foda-se, vamos Não, não, não Puta que me pariu, velho Foi um tiro, mano, foi um tiro Foi um tiro, foi isso Foi um tiro, mano Agora você pode dormir Ai, se fuder, velho Duas horas, velho Mas é isso, gente, esse foi o vídeo Se você gostou, clica no gostei Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito Mas é isso, gente, obrigado pela companhia Eu não sei, velho Eu não sei o que eu tô fazendo Eu vou fazer você A queen Of tudo que você vê Eu vou colocar você Eu vou curar você A disease